O motociclista perdeu a vida em um acidente envolvendo aí a sua motocicleta e um caminhão. Caminhão, né, Emerson? Cruzou a preferencial do motociclista. Os detalhes pra você agora na tela do programa do Tanilo. Uma câmera de segurança instalada em uma residência filmou o trágico acidente que resultou na morte de um motociclista de 35 anos no perímetro urbano de Maringá. O acidente fatal ocorreu por volta das 16 horas desta última quarta-feira no cruzamento da avenida Sofia Rasgula F com a rua Jaguaribe no Jardim Novo Asis, zona norte da cidade. Leandro Dalbianque dos Santos bateu a motocicleta que pilotava uma Honda Hornet na traseira de um caminhão baú que era conduzido por Valdomiro Canevalori, de 64 anos. Com a força do impacto, o motoqueiro sofreu múltiplas faturas. Socorristas do Corpo de Bombeiros e SAMU foram acionados por populares. Em poucos minutos chegaram no local do ocorrido. A vítima estava inconsciente e por 45 minutos as equipes de socorro realizaram manobras de reanimação. Mas, infelizmente, Leandro não resistiu aos graves ferimentos e morreu no interior de uma ambulância do SEAT. No vídeo, é possível ver que ambos os veículos trafegavam pela avenida Sofia Rasgula F, porém em sentidos opostos. Ao realizar uma conversão à esquerda para ter acesso à rua Rio Jaguaribe, o motorista do caminhão não deu a preferência ao motociclista e a batida foi inevitável. O flagrante é impressionante e chama a atenção. O rapaz que morreu morava em um bairro vizinho. Uma agente do Instituto Médico Legal fez a remoção do corpo. A delegacia especializada em acidentes de trânsito irá instaurar um inquérito para apurar as circunstâncias do acidente. E eu finalizo essa notícia, produção, pode colocar junto, com o comentário da Angélica Cristina aqui na nossa transmissão. Que Deus console a família. Final de ano, sempre promove muitos acidentes. Atenção dobrada, lamentável. Está dado o recado para você? Foi agradecer. Foi agradecer.